Olá pessoal, eu sou a Lúvia do Clássico de Essência, estou aqui com a Joana para apresentar para vocês hoje, eu vou achando a Lúvia da Tierra, tá? Vamos para o posicionamento, sempre começando de baixo para cima, a gente pode escolher a posição de stance position, tá? A stance position, ou a gente poderia escolher também os pés paralelos no alinhamento do quadril, mas eu vou ficar na stance position com ela. Joana, você dá para trás só um pouquinho, normalmente como é que a gente mede esse posicionamento dos pés, eu acho bom. Se a cadeira de vocês é uma cadeira clássica, né, então ela vai terminar aqui mais ou menos, você vai colocar o seu pé e onde você vai colocar o outro pé para você ficar na posição correta, justamente aqui atrás, você vai juntar e vai abrir. Essa cadeira tem esse avanceio, então a gente não tem muito como fazer essa medida, né? É mais ou menos uma posição onde a gente não feche muito o ângulo tibetáceo e não abra muito ele, né? É que essa relação do tornozelo, né, do encaixe dos ossos da perna, dos ossos do pé, forme mais ou menos esse ângulo de 90 grados. Então, vamos lá. Então, vou posicionar Joana na posição inicial, eu acho que é uma manã, tá? Costelas na respiração aqui atrás, as costelas bem guardadas e posicionadas nos bolsos, tá? Contrair um pouquinho o glúteo, faz essa curva da coluna lunar, alongamento axial, ombro totalmente relaxados, ela vai inspirar crescendo, trazendo o ar aqui para as costelas, aqui atrás, movendo as costelas, ela vai expirar inicialmente fazendo um head nod, olhando para o peito e vai mergulhando, trazendo essa coluna lá para cima, fazendo um grande round aqui na coluna dorsal. Sem mover o quadril, e vai colocar, apoiar as mãos, expirando no pedaço. Ela pode fazer uma nova inspiração, expirar e empurrar esse pedal lá para baixo, todo, 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 ganhando esse round aqui. Ela vai inspirar, fazendo três flexões. Inspira e expira, crescendo mais. Inspira, expira, cresce mais esse round. Inspira, expira, finalizou. Ela vai retornar sem mover aqui, respeitando o ângulo de hipotáceo e crescendo, construindo uma nova coluna, resistindo esse pedal da cadeira. Na verdade, ela não permite que a cadeira vença ela, o pedal vença ela. Daqui ela vai construir a coluna, batida o abdômen, acionando o powerhouse e retornar. O último que vai chegar é a cabeça para o alinhamento e olhar horizontal. Bom, esse eu gostei muito, meu irmão. Eu espero que vocês gostem. Se tiver algum comentário, coloca aí embaixo para a gente. Aproveita e curte. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica também importante para a gente, tá certo? E até o próximo vídeo. Até mais!